Trabalho e Transparência Deputado Federal Zé Silva Meus amigos e minhas amigas, estou aqui com o jovem ministro Max Beltrão do Turismo trazendo aqui um pedido ministro dos municípios de Almenara, São Romão, Iturama e Carneirinho para melhoria da nossa infraestrutura turística Então ministro, quero te agradecer e te cumprimentar pelo trabalho brilhante que você está fazendo e tenho certeza que nós do Solidariedade, em parceria com o seu ministério vamos resolver os problemas de dinamizar o emprego, renda e o turismo desses quatro municípios Eu quero primeiro, Zé Silva, te parabenizar pelo brilhante trabalho que você faz aqui no Congresso e também em toda a região de Minas Gerais e aí nos quatro municípios O deputado Zé Silva trouxe aqui alguns pleitos de infraestrutura turística para esses municípios que nós já mandamos a equipe técnica analisar todos eles para que a gente possa contratá-los num curto espaço de tempo para que os prefeitos possam fazer uma estrutura turística melhor para os seus moradores e para os seus visitantes Dessa forma nós vamos avançar o turismo de toda essa região que dica-se de passagem, é belíssimo Eu pessoalmente já estive em Iturama conhecendo a usina Cururipe que fica em Iturama Levo o nome do município que eu nasci que é o município de Cururipe em Alagoas Então um abraço a todos e vamos avançar juntos Obrigado Nesse É você sabendo de tudo Deputado Federal Zé Silva Vamos juntos